O que é que a senhora tá sentindo? O seu primeiro voo de jatinho. Eu ainda não tenho jatinho. Não, se você... Se a senhora tá ansiosa. Com certeza, eu tô ansiosa. Eu tenho medo, né? Você que não tem, o que eu tenho? Porque de viagem a gente via paraquedas. O negócio tá paraquedas. Porque se cair, abrir o paraquedas e morrer. Não, mas tem os... As cadeiras são... Tem o paraquedas embaixo. É que eu não vou na ponta, não. O primeiro voo de jatinho de Dona Fátima Foi cercado de tensão. Ela estava preocupada com o voo.